Olá, moradores que sofrem com a seca em Alagoas começam a receber água por meio do canal do Sertão, que é um canal de concreto que leva a água do Rio São Francisco às casas e pequenas propriedades rurais. De um total de 250 quilômetros de extensão, 65 estão concluídos. A presidenta Dilma Rousseff visitou a obra. Veja como foi a cerimônia realizada no município alagoano de Água Branca. Dando início a esta cerimônia, assistiremos ao vídeo sobre as obras do canal do Sertão Alagoano. Depois de 20 anos de espera, a água chegou no Sertão e trouxe mais vida para a nossa terra. O canal vai levar água para esse sertão inteiro. É bom para cultivar fruta e bom para criar carneiro. E o melhor dessa história é que foi tudo planejado para quem produz e quer vender ter comprador no mercado. O canal do Sertão é a maior obra do governo no Sertão de Alagoas. São 250 quilômetros de canal, com 15 metros de largura e aproximadamente 3 metros de profundidade, que vai levar a água do Rio São Francisco para todos os municípios da região, beneficiando mais de 1 milhão de alagoanos. 65 quilômetros já estão concluídos e a obra está em ritmo acelerado até o quilômetro 90. É água para beber, para plantar, para tomar banho e para dar aos animais. E tudo isso funciona assim. Uma casa de máquinas foi instalada perto do rio. Dentro dela, duas bombas enormes puxam a água do rio e levam para o topo da obra, num ponto mais alto, onde está o canal. De lá, a água desce e vai sendo canalizada para as cidades. E o melhor, sem usar energia, só pela força da gravidade. Há pontos em que o canal teve que ser elevado para manter a descida da água. Ao longo do trajeto, comportas vão diminuindo a velocidade da água e regulando os níveis nos reservatórios. E, em pontos determinados, há pontes para a travessia de pedestres e animais. Tudo isso para levar mais segurança à população. Para o pequeno produtor, a chance vai ser agora. Tem água para todo mundo, ninguém vai ficar de fora. Tem água para regar o páscoa e também para o gado beber. Dá até para montar negócio, é fartura para dar e vender. O canal do Sertão já está mudando a vida de muita gente. E vai mudar ainda mais. Toda essa água beneficiará o pequeno produtor rural, que vai poder plantar e fazer o seu negócio crescer. São os três perímetros de irrigação. Em Paliconha, Delmiro Gouveia e em Api. E o pequeno produtor que tiver sua propriedade fora da área de irrigação também vai ser beneficiado. Ele vai poder usar a água do canal do Sertão para matar a sede do gado, regar suas pastagens e para uso próprio. E quem não é produtor também vai comemorar a água que vem para o Sertão. Todo mundo pode usar. Vai virar realidade o que a gente tanto queria. O fim do racionamento. Água em casa todo dia. Com o canal do Sertão, o racionamento de água vai acabar em todas as cidades de Delmiro Gouveia a Arapiraca. Não vai faltar água. Nem sorrisos. A vida do povo melhora e cresce toda a região. O comércio vai crescer muito para atender a população. Vai ter loja, vende, mercado e também casa de ração. O canal do Sertão vai trazer mais negócios, mais empregos e mais qualidade de vida para toda a população. Um sonho que depois de 20 anos virou realidade e agora vai levar mais crescimento para todo o nosso estado. Já foram 65 quilômetros construídos, mas o canal do Sertão vai ainda mais longe, igual ao futuro de Alagoas. Ouviremos agora as palavras de boas-vindas da senhora Albany Sandys Gomes, prefeita de Água Branca. Cumprimentando todas as autoridades, deputados federais e estaduais, senadores da república, senadores da república, prefeitos, todas as autoridades, da nossa querida presidente Dilma, desejar-lhe boas-vindas, presidente, dizer da nossa satisfação, da nossa alegria, falando em nome do povo de Água Branca da minha terra, da alegria, da satisfação e que certamente este dia ficará marcado nas nossas vidas. E a certeza, presidente, de que o Sertão não será mais o mesmo, nesse momento de tanta dificuldade em que passa o sertanejo. Assim, a senhora sobrevoou, vossa excelência sobrevoou e sentindo de perto a dificuldade porque passa o sertanejo da nossa terra. E todo esse povo que aqui está é somente para agradecer por esta grandiosa obra que vai, está sendo de grande importância para este povo, matando principalmente a sede do povo e dos animais. A dificuldade, presidente, em que passava este município em percorrer praticamente 100 quilômetros na cidade de Paulo Afonso para abastecer os caminhões pipas e agora essa realidade mudou. Os pipeiros davam apenas uma viagem em Paulo Afonso, não tinha como atender a nossa população. E hoje essa realidade mudou. Somente as pessoas que vivem a seca é que sabem a dificuldade do sertanejo. E que essa realidade a gente sabe e tem esperança. Nesta primeira etapa, das outras que virão, certamente, os projetos de irrigação, todos os projetos que virão mais adiante, é a certeza de que o povo nordestino terão esperança de melhores dias. Agradecer às nossas lideranças políticas, o nosso grandioso senador Renan Calheiros, o presidente do Senado, o nosso senador Fernando Collo de Melo, o nosso deputado federal Renan Filho, o nosso deputado estadual Olavo Calheiros. Esse sim, presidente, foram amigos do povo de Água Branca, trazendo grandes projetos de desenvolvimento para a nossa terra. E aqui estamos para agradecer a todos vocês por essa grandiosa obra. Percebemos a grandiosa obra que ela é, quando estivemos percorrendo agora a amensidão deste canal e a importância para o sertanejo de Água Branca, principalmente. O nosso muito obrigado ao presidente da AMA, o Marcelo, Muito obrigada pelo apoio que tem dado aos prefeitos neste momento de dificuldade. O nosso muito obrigado de coração. E sejam bem-vindos a esta terra de muitas pessoas, de sertanejas, homens e mulheres, trabalhadores que lutam de sol a sol para manter a sua família. Obrigada por todos os projetos, presidenta, em benefício à mulher, à mãe de família, o Bolsa Família, certamente uma transferência de renda que tem ajudado todas as mães neste país. E aí está, que hoje não se tem mais o que a gente via antigamente nas secas, que muitas pessoas morriam e hoje isto não mais acontece por conta dessa transferência de renda. O seguro safra, que o município de Água Branca cadastrou 1.500 pessoas. Então, todos esses projetos têm trazido melhoria, têm ajudado a nossa população. E mais ainda, de termos esperança de que a nossa vida, a vida do povo de Água Branca, de todos os municípios que serão beneficiados pelo sertão, será uma outra vida. O meu muito obrigado, parabéns, Vossa Excelência, e obrigada a todo este povo que veio aqui para agradecer todo esse projeto em benefício da nossa população. Um beijo, Água Branca, muito obrigada. Em seguida, ouviremos o agricultor familiar do município de Olho d'Água do Casado, Cícero de Barros de Souza, representando os beneficiários desta obra, o canal do sertão. Bom dia, gente. Com muita satisfação, hoje eu estou aqui com o deputado estadual, federal, senadores, senhora presidenta da República, falando sobre a agricultura familiar. Eu, hoje, tenho um lote que não chega a mais ou menos um hectare, mas está muito bonito, está muito trabalhoso, está com 30 dias, 32 dias que a gente plantamos. O milho hoje já está com mais de um metro. Quer dizer, tem água, tem serviço, tem emprego, tem alimento para as famílias, para o gado. Essa água está trazendo muita coisa boa para o sertanejo, estava precisando muito desse canal. Muita gente não acreditava, mas hoje está aí. Tem pessoas, algumas pessoas falam, você ganhou na loteria e ganhou esse lote. Eu espero que esse lote seja de vários, de muitos, que seja para muitos agricultores que estão aqui presentes, que estão precisando para alimentar suas famílias, seu gado. E eu agradeço muito ao governador, Théo, e à presidenta Dilma Rousseff. Senhor José Cícero de Barro de Souza, falando em nome dos agricultores familiares do município de Olho d'Água do Casal, e naturalmente desta região, representando os beneficiários, todos, todas as famílias, contempladas e beneficiadas por esta obra que corta o semiárido alagoano. Senhoras e senhores, neste momento, procederemos à assinatura do termo de compromisso entre o governo do Estado de Alagoas, a Secretaria Estadual da Infraestrutura. Para assinarem o termo de compromisso, convidamos os senhores Teutônio Vilela Filho, governador do Estado de Alagoas, o senhor Marco Antônio de Araújo Firman, secretário de Estado da Infraestrutura, e o senhor Fernando Bezerra Coelho, ministro da Integração Nacional, como testemunha. O presente termo de compromisso destina-se à execução da segunda etapa do quilômetro 77, 82 ao quilômetro 92,93 do trecho 3 do canal Adutor do Sertão Alagoano, discriminada no decreto 6.276, de 28 de novembro de 2007, no valor de R$ 365.493.125,98, a conta das dotações orçamentárias da União, conforme plano de trabalho e lei supra mencionada. A seguir, passamos à assinatura de ordem de serviço entre a Hidros Engenharia e Planejamento S.A., a CODEVASF, o Ministério da Integração Nacional e o Governo do Estado de Alagoas. Convidamos o senhor Elmo Vaz Bastos de Matos, presidente da CODEVASF, o senhor Fernando Bezerra Coelho, ministro da Integração Nacional, e o senhor Teutônio Vileira Filho, governador do Estado de Alagoas. A referida ordem de serviço tem o objetivo de consolidar o projeto básico existente e elaborar o projeto executivo para uma área de 6.200 hectares do perímetro irrigado de Delmiro Gouveia, com suprimento hídrico pelo canal do Sertão Alagoano, no quilômetro 49,7, localizado no município de Delmiro Gouveia, no Estado de Alagoas, no valor de R$ 3.015.470,79, entre a Projetec e projetos técnicos, a CODEVASF e o Ministério da Integração Nacional e o Governo do Estado de Alagoas. Convidamos agora para assinar ordem de serviço, projetos técnicos para assinar o senhor Elmo Vaz Bastos de Matos, presidente da CODEVASF, o senhor Fernando Bezerra Coelho, ministro da Integração Nacional, e o senhor Teotônio Villara Filho, governador do Estado de Alagoas. A presente ordem de serviço visa a consolidação do projeto básico existente e elaboração do projeto executivo com uma área de 6.500 hectares no perímetro irrigado de Pariconha, com suprimento hídrico pelo canal do Sertão Alagoano, no quilômetro 35,9, localizado nos municípios de Pariconha e Delmiro Gouveia, além do município de Água Branca, no Estado de Alagoas, no valor total de R$ 2,3 milhões. Neste momento, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, assina a portaria ministerial, cujo objetivo é a execução das obras da segunda etapa do trecho 3 do canal do Sertão Alagoano, que vai do quilômetro 77 ao 92,3. É mais um ato do governo federal, na parceria com o governo do Estado de Alagoas, ampliando as ações e estendendo o canal do Sertão de Alagoas. Neste instante, fará uso da palavra o senhor Fernando Bezerra Coelho, ministro da Integração Nacional. Excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, prezado governador do Estado de Alagoas, Teotônio Vilela, senhora prefeita do município de Água Branca, Albani Sandis Gomes, prezado presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general José Lito, senador da República, ex-presidente Fernando Collor, prezado companheiro senador Benedito de Lira, presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, Fernando Toledo, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, desembargador José Carlos Malta, deputado federal Renan Filho, deputado federal Paulão, deputado federal Maurício Lessa, deputado federal Arthur Lira, deputado federal Alexandre Toledo, queria saudar todos os secretários estaduais, cumprimentando o amigo secretário estadual de Infraestrutura de Alagoas, Marco Firman, saúdo presidente da Associação dos Municípios de Alagoas, Marcelo Beltrão, e em nome dele, cumprimento todos os senhores prefeitos e prefeitas aqui presentes, senhor presidente da CODEVASF, Elmo Vaz, quero saudar aqui os representantes dos consórcios construtores, pela Queiroz Galvão, Maurício Galvão, e pela construtora OAS, doutor Elmar Vajão, e quero cumprimentar todos os beneficiários com esse grande empreendimento, saudando o pequeno agricultor do município de Olho d'Água do Casado, Cícero de Barros de Sousa. Minhas senhoras, meus senhores, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores jornalistas. Presidenta Dilma Rousseff, quando estávamos sobrevoando no helicóptero de Paulo Afonso, até aqui essa solenidade, eu vi um prédio bonito lá embaixo, próximo do canal, e eu não sabia que prédio era aquele, e eu me dirigia aos senadores Renan Calheiros e Fernando Collor, e perguntei que prédio é aquele, e o presidente do Senado se antecipou e disse para mim, Fernando, aquele é o prédio da Universidade Federal de Alagoas, no seu campus do sertão. Daqui, ele continuava, vai brotar uma escola de engenheiros, mas não fica só aqui, ali na frente, nós estamos implantando o Instituto Federal, que também chega ao interior de Alagoas. Senhora Presidenta, eu sou um curioso da história do mundo e dos países mais avançados do que o nosso. Eu me lembro que no início do século passado, uma região nos Estados Unidos era tão pobre como é o nosso semiárido. vivia também sujeita a secas recorrentes. E no início do século passado, o governo americano decidiu enfrentar a questão do desenvolvimento dessa região. E, sobretudo, no governo de Roosevelt, se investiu pesado em infraestrutura hídrica. Os grandes projetos de irrigação, a transposição do Rio Colorado e a implantação de campos universitários em toda a região oeste e no centro-oeste americano. E eu quero dizer à senhora, Presidenta Dilma, é esse mesmo sentimento que eu vejo ao vir aqui como seu ministro da integração, no meio da seca mais severa que o Nordeste já enfrenta. Eu vejo a determinação de um governo que não começou no governo da senhora, mas, para fazer justiça, começou no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que cansou de assistir às universidades pertencerem apenas aos privilegiados que moram no litoral. e ele iniciou o maior programa de interiorização do ensino médio e do ensino superior desse país. E foi ele também, contando com o seu apoio, então ministra da Casa Civil, que tirou do papel, porque essa obra tinha começado, engateado e ficou parada há dez anos para que ela pudesse depois ser resgatada pela decisão política do governador de Alagoas, Teutônio Vilela, e pela colaboração decisiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós estamos hoje aqui em Alagoas para festejar a entrega de uma etapa, mas todos já sabem o que é que significa o canal Sertão Alagoano. Significa água para beber, água para os animais, irrigação para os projetos que a Codevasf vai implantar no Sertão de Alagoas, o perímetro de Pariconha, de Inhapi e de Delmiro Gouveia. Serão mais de seis mil hectares irrigados, serão mais de 15 mil empregos, cujos projetos já fazem parte do programa Mais Irrigação, mas tem mais. A presidenta Dilma também autorizou, dentro dos investimentos que vão dar funcionalidade a essa obra, não só levar água para as pequenas comunidades, para os pequenos vilarejos, através dos sistemas de abastecimento d'água simplificado do programa Água para Todos. Ela também destacou 20 milhões de reais para que a gente possa levar água aos assentamentos do INCRA, para poder viabilizar também a irrigação nos assentamentos do INCRA e que será feito em parceria entre o INCRA e a CODEVAS. Eu não tenho dúvidas que essa seca que castiga, que maltrata, que graves prejuízos tem trazido para a economia nordestina, ela não vai nos abater, ela não vai retirar o ânimo e a determinação do governo federal de enfrentar as consequências desta estiagem. Aqui em Alagoas já temos feito muito no sentido de oferecer assistência à população que vem sendo castigada. Investimos aqui só em ações emergenciais, 121 milhões de reais, ações que contemplam a oferta de água através de carros pipas que temos aqui mais de 205 carros pipas contratados pelo Exército Brasileiro. Através do Garantia Safra são mais de 26 mil pequenos produtores rurais. Através do Bolsa Estiagem que chega para mais de 25 mil pequenos produtores com a venda do milho subsidiado para que a gente ajude o pequeno produtor a salvar e preservar o seu rebanho e com o crédito emergencial já são mais 10 mil operações de crédito injetando na economia do semiárido quase 70 milhões de reais aqui em Aragoas. Mas não é só isso, nós temos aqui também outras obras estruturantes do ponto de vista da oferta de água. O programa Água para todos em parceria com o governo do Estado está executando 233 pequenos barreiros que vão atender todos os municípios do sertão alagoano. Estamos também em parceria com o governo do Estado implantando 345 sistemas de abastecimento de água dos quais 48 serão em assentamentos do INCRA. Estamos também aqui no maior programa de implantação de cisternas que está sendo executado pela Codevasf e pelo Ministério de Desenvolvimento Social em parceria com a ASA e com o governo do Estado. Só o Ministério da Integração executa aqui mais de 25 mil cisternas e já entregamos mais de 8 mil cisternas municípios presidente que já estão recebendo a certificação de universalização da cisterna. Toda pequena propriedade tem direito a receber a sua cisterna para poder ter acesso a uma água boa a uma água de qualidade. E estamos também através dos outros programas do PAC aqui em Alagoas investindo em ações de barragens em ações de adutoras que poderia aqui citar alguns exemplos como sistemas de abastecimento de olho d'água do casado como o sistema de abastecimento de água de piranhas de porto real do colégio de delmiro goveia de pão de açúcar entre tantos outros empreendimentos o ministério da integração aqui em Alagoas tem contratado com dotações liberadas pelo PAC nesses dois anos do governo da presidenta Dilma tem orçamento de 1 bilhão e 800 milhões de reais já empenhamos 670 milhões e já desembolsamos aqui em Alagoas pelo governo do estado ou pela Codevasf quase 600 milhões de reais nesses dois últimos anos e as notícias boas não param por aqui eu dei a notícia da conclusão do lote 3 nós já estamos com lote 3 iniciados e há alguns dias atrás a presidenta já nos tinha autorizado a celebrar o termo de compromisso que o governador Teotônio acabou de assinar aqui com mais 340 milhões de reais para que a gente possa concluir o loto 3 mas a presidenta vai dar notícia melhor ainda mas eu vou deixar para ela dar para que a gente possa sair daqui dessa reunião certos de que nada vai nos dividir que nós vamos estar unidos nós nordestinos nós alagoanos nós não vamos dar as costas a quem não se esqueceu da gente nós vamos continuar nesta corrente que colocou o nordeste na dianteira do desenvolvimento do Brasil a presidenta Dilma tem reiterado que não será esta seca que vai puxar o crescimento do nordeste para trás vamos trabalhar mais vamos nos articular mais governo federal governo estadual prefeituras e as organizações sociais para que a gente possa corrigir o que tiver que corrigir para que a gente possa fazer o que ainda falta fazer para que a gente possa melhorar aquilo que nós já estamos fazendo mas para que a gente não perca o rumo da prosa nós vamos transformar esse nordeste nós estamos construindo um nordeste diferente um nordeste que não quer esmola um nordeste que quer apenas respeito e atenção e oportunidade para provar que quando ele tem as mesmas oportunidades ele é competente ele é eficiente e ele não é problema o nordeste é solução para o Brasil um grande abraço ministro da integração nacional Fernando Bezerra Coelho o nosso muito obrigado em nome da presidência da república e também do governo de Alagoas as caravanas que vieram estão presentes Maceió muitas caravanas de todas as regiões de Alagoas marcam presença nesse instante nesse momento importante para o sertão e para o estado numa ação integrada numa ação que reúne as forças políticas capitaneada pelo governo federal e pelo governo de Alagoas trazendo essa obra fundamental para o desenvolvimento do sertão alagoano senhoras e senhores ouviremos nesse instante o pronunciamento do senhor Teotônio Vileira Filho governador do estado de Alagoas excelentíssima senhora Dilma Rousseff presidenta da república senador senador Renan Calheiros presidente do senado federal senhora Albani Sandes prefeita de água branca por intermédio de quem cumprimento todos os prefeitos e prefeitas da região ministro Fernando Bezerra da integração nacional general Elito do gabinete de segurança institucional deputado Fernando Toledo presidente da assembleia legislativa desembargador José Carlos Malta presidente do tribunal de justiça de Alagoas senadores Fernando Collor e Benedito de Lira deputados federais Alexandre Toledo Arthur Lira Maurício Quintela Paulão Renan filho senhor Marco Antônio de Araújo firma secretário estadual de infraestrutura em nome de quem quero cumprimentar todo o pessoal da secretaria da infraestrutura prefeito Marcelo Beltrão presidente da associação dos municípios alagoanos senhor Maurício Galvão presidente do conselho de administração da Queiroz Galvão senhor é o Mar Varejão Varjão da OAS Engenharia e OAS Investimentos os prefeitos aqui por onde passa o canal até o quilômetro 65 prefeito Luiz Carlos Costa de Dalmiro Gouveia José Galberto de Olho d'Água do Casado Fabiano de Pariconha os nossos cumprimentos e um cumprimento especial senhor Cícero de Barro Sousa um pequeno agricultor da cidade Olho d'Água do Casado por intermédio de quem cumprimento os agricultores e trabalhadores da região senhoras e senhores profissionais de imprensa minhas amigas meus amigos presidenta Dilma meu pai o velho Teotônio Vilela dizia que se os amigos não mandarem flores os inimigos é que não vão mandar nunca inicio minha fala em nome dos alagoanos lhe entregando essas flores porque a senhora presidente é uma grande amiga de Alagoas e do sertão a senhora vem ao sertão hoje presidenta fazer história nós estamos aqui fazendo história realizando um sonho de décadas que se viabiliza neste momento de uma forma irreversível muito trabalho ao longo de todo esse tempo quando não acreditavam nesta obra eu lembro bem que eu senador Renan Calheiros colocávamos anos seguidos emenda para o canal do sertão pensavam que nós éramos loucos porque era um dinheirinho curto da emenda para uma obra monumental como essa mas com aquelas emendas nós conseguimos os recursos para fazer o projeto definitivo que nos possibilitou a outorga da agência nacional de águas e a partir daí o então presidente Fernando Henrique colocar como obra prioritária lá no então projeto Alvorada emplacamos o canal do sertão mas quando chegou o presidente Lula presidenta Dilma que colocou o canal do sertão no PAC esta obra desimbestou e a senhora veio aqui a senhora veio aqui como ministra da casa civil lá em Delmiro Gouveia visitando a obra e foram muitas visitas muitos trabalhos inicialmente o ministro Geddel a quem aqui quero agradecer depois ministro Fernando Bizerra um verdadeiro operário desta obra do canal do sertão obrigado ministro Fernando Bizerra obrigado presidente obrigado a todos aos operários vocês aí parabéns a Lagoas agradece aos engenheiros eu quero agradecer aos vereadores do sertão que sempre apoiaram quero agradecer a todos os engenheiros do estado da secretaria de infraestrutura da secretaria de recursos de recursos hídricos napoleão e marco firma da secretaria de agricultura marinho enfim agradecer a todos agradecer aos deputados estaduais que nunca faltaram com o apoio agradecer a bancada federal toda ela sempre presente para ajudar e apoiar o canal do sertão especialmente os senadores Renan Calheiros e Benedito de Lira que me acompanha em todas as audiências que eu faço lá em Brasília o canal continua presidente eu não vou anunciar a senhora é quem vai a continuação do canal é irreversível é um desafio é água para plantar água para beber água para o gado água para criar peixe água para o desenvolvimento de uma região tão sofrida desse sertão não vou mais fazer o meu discurso mas vou pedir permissão a cada um de vocês e um pouquinho de paciência para ler presidenta um discurso de meu pai pronunciado há 40 anos atrás no senado da república uma semana antes da inauguração da ponte propiar porto real do colégio ele foi visitar a obra do alto da ponte e no alto da ponte começou a imaginar e fez este discurso que lerei agora ele começa fazendo a referência à inauguração aí diz o seguinte esse discurso foi pronunciado no dia 10 de novembro de 1972 há 40 anos atrás aí diz ele no dia 29 de novembro segundo informações correntes será inaugurada a ponte sobre o rio São Francisco ligando a cidade de Propiar em Sergipe a cidade de Porto Real do colégio em Alagoas obra monumental dessas que marcam eras porque na verdade essa ponte vem substituir pelo menos simbolizar a função histórica do velho rio ou seja será a ponte da unidade nacional dia festivo sem dúvida não só para os ribeirinhos e nordestinos mas igualmente para todo o povo brasileiro hoje se não for descabida a lembrança gostaria apenas de falar sobre as águas que passam por baixo da ponte e que num rumor surdo e solitário vão se perder no mar imenso águas perdidas águas passadas águas ignoradas ignoradas e o pior de tudo é que são águas clamadas e reclamadas pelos sertões que atravessam águas dadivosas que recusamos ao sedento aflito e a terra esturricada e saber-se que essas águas foram encaminhadas pela mão de Deus correm por ali cavando um leito difícil de sacrifícios para servir de instrumento vivo e gritante de combate à seca e de regularização ecológica da região a caudal imensa lá está tal qual o ovo de Colombo à espera de quem a descubra para a serventia do homem e da terra por enquanto vive a rolar quilômetros e quilômetros milhares deles como uma deusa misteriosa e maligna apenas o pote do sertanejo do sertanejo ribeirinho que nem um beija-flor toca de longe em longe a face enigmática das águas mas é preciso mais muito mais é preciso que a nação vá até lá ao rio São Francisco debruce-se sobre as águas e se capacite de que com tanta água não é possível sofrer sede deixar de plantar deixar de viver águas que vêm de longe criando corpo a cada légua na esperança de que um dia dar de beber a quem tem sede e tornar molhado o chão sem chuva Alagoas e Sergipe principalmente podem transformar os seus sertões num jardim perene jardim de produção no baixo São Francisco é possível tranquilamente arrancarem-se 10 milhões de sacas de arroz as terras riquíssimas do sertão de pequenas de pequenas propriedades de densidade demográfica elevada são as terras dos cereais do algodão do fumo da bacia leiteira do gado de corte a diversificação da economia nordestina de que tanto se fala tem o seu caminho aberto no sertão e o sertão e o sertão do ciclo do couro de tanta influência na formação econômica do nordeste o sertão dos cantadores de viola e da literatura de cordel tem vida tem história tem amor tem sonhos e se o homem o procurou antes do que a Amazônia ou outras regiões pouco povoadas deve haver sentido nesta preferência pelo menos o sentido dos acasos históricos de que a nossa história é tão fértil e que nós temos o dever de acatar e cultuar nesse caso basta existir gente no sertão para que se dê em condições de vida a essa gente e essa gente o que mais precisa ou de que essencialmente precisa é de água 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 de beber água de plantar parece parece coisa de imaginação fácil mas tudo é realmente tão fácil com água que o mundo infernal das secas tem condições de se transformar por encanto num paraíso haverá sonho mais bonito do que sonhar do alto da ponte majestosa do alto da ponte da unidade nacional que aquela água que passa lá embaixo vai ser do sertanejo vai correr na bica da sua casa e no rego de barro da sua roça o homem pode passar sem luz elétrica e a luz já existe o homem pode passar sem a ponte e a ponte já existe mas o homem não pode passar sem água e a água está ali virgem e oferecida pronta para dar-se ao mais belo e humano projeto desse país que seria o da fixação das comunidades sertanejas no seu próprio habitat imagino imagino ao lado da ponte panorâmica e das esbeltas torres da chesse o surgimento de adutoras de adutoras bebendo água no rio e despejando-a na terra sequiosa imagino canais cortando o agreste e o sertão imagino velhos leitos de rio sem rio enchendo-se com a misteriosa inundação do São Francisco imagino o sertão em flor sem mais pesadeiros a partir desse dia glorioso teríamos menos muito menos retirantes e mais muito mais brasileiros integrados nos benefícios da civilização nunca mais os fabianos as cinhais vitórias as cachorras baleias de graciliano ramos em vidas secas correrão traslocados pelas estradas fantasmagóricas do chique chique e do alastrado quando surgir outro graciliano ramos que é coisa que só de século em século aparece poderá escrever sobre outras securas provocadas pelos males naturais do desenvolvimento jamais sobre a secura provocada pela falta d'água sem dúvida o mais temível anátema do subdesenvolvimento sofrido na ribeira do rio São Francisco principalmente em Sergipe e Alagoas no dia alegre da inauguração da ponte seria útil um instante reservado a meditação sobre as águas que passam de propiar a Porto Real do colégio o volume é colossal das águas que impressiona com seu murmúrio pungente e penetrante como se estivesse suplicando emprego talvez gemendo pela voz dos flagelados aquele fabuloso rolo d'água sem destino que é mais destino do que já teve em Paulo Afonso que é que a energia que ele criou não fique apenas pendurada nas heráldicas torres que é que ela desça suas origens mergulhe no seu seio e transporte parte da sua abundância ociosa para os necessitados e castigados filhos do sol ardente sempre ardente Deus não botou o rio por ali premido por um cochilo de Pedro botou como um desafio periódico ao homem e o homem inicialmente aceitou tornando-o o rio da unidade nacional e aceitou o segundo desafio tornando-o o coração energético do nordeste chegou a hora do terceiro desafio que é torná-lo o benfeitor dos seus vizinhos como é caprichosa e bela a história desse rio primeiro serviu a nação depois o nordeste só agora é que pensa na sua região particular o sertão e o agreste quem há de lhe negar esse direito quando o primeiro cuidou dos outros como convinha aos interesses nacionais e muito depois é que deseja auxiliar os seus mais íntimos exatamente os mais pobres os mais infelicitados os mais necessitados da sua capacidade de dar vamos ajudar o velho rio a cumprir a sua missão histórica principalmente essa que lhe toca mais de perto a sensibilidade fazer justiça ao sertanejo já vem servindo a tanto e a tantos iluminou palácios fez grandes indústrias dá conforto aos centros urbanos agora quer lembrar-se dos mais humildes dos fabianos das senhoras vitórias das cachorras baleias das comunidades rurais dos sertões e não é à toa que o chamam carinhosamente de velho Chico o rio é gente o rio é um patriota o rio São Francisco quer provar que o nosso sertão é a terra prometida que os sertanejos procuram sem saber que estão pisando nela um abraço obrigado governador Teutônio Vilera Filho fazendo o seu pronunciamento no momento em que governo federal e governo do estado por ocasião da entrega dos 65 quilômetros do canal do sertão reúne toda população produtores agricultores desta região para este momento esta cerimônia que reúne a família sertaneja alagoana e nordestina senhoras e senhores neste instante teremos o descerramento de placa convidamos a presidenta da república Dilma Rousseff o governador do estado de Alagoas Teutônio Vilera Filho o ministro da integração nacional Fernando Bezerra o senhor Antônio de Araújo Marco Firima secretário de estado da infraestrutura para descerrar em placa alusiva a visita às obras do canal do sertão Neste instante encerra-se a placa alusiva ao trecho em dois do canal do sertão alagoano vamos aplaudir receber este momento com alegria visita diz a placa visita da presidenta Dilma Rousseff por ocasião da entrega do quilômetro 65 dos trechos um e dois do canal do sertão alagoano Dilma Rousseff presidenta da república presidente senhoras e senhores com a palavra neste instante a senhora presidenta da república Dilma Rousseff eu vou quebrar o protocolo e vou começar cumprimentando aqui os trabalhadores que tornaram possível essa obra começo por eles pelo papel que eles têm desempenhado no nosso país com as suas mãos com a sua dedicação também quebrando o protocolo eu queria cumprimentar nesse mês internacional das mulheres porque o dia já passou foi sexta-feira cumprimentar todas as mulheres aqui presentes a cada uma das mulheres alagoanas das mulheres brasileiras eu dirijo meu cumprimento e queria também cumprimentar o cícero de barros de sosa o pequeno agricultor da cidade aqui de olho d'água por intermédio de quem eu cumprimento os agricultores e os trabalhadores da região dirigir um cumprimento especial ao grande parceiro governador do estado de alagoas teutono vilhela filho cumprimentar o presidente do senado federal prezado senador renan calheiros cumprimentar a prefeita a nossa prefeita de água branca por intermédio de quem cumprimento dos prefeitos e as prefeitas da região querida albanir sandes gomes meus cumprimentos e agradecimento pela recepção que você está nos dando cumprimentar o meu querido e trabalhador ministro fernando bezerra ministro da integração cumprimentar o general José Elito do gabinete de segurança institucional o deputado Fernando Toledo presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas o desembargador José Carlos Malta Marques presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas dirigir um cumprimento aos dois senadores que tem sistematicamente ajudado o governo federal ao encaminhar discutir sugerir projetos do governo senador Fernando Collor de Melo e senador Benedito de Lira agradecer da mesma forma os deputados federais Alexandre Toledo Arthur Arthur Lira Givaldo Carimbão Maurício Quintela Lessa Paulão e Renan Filho cumprimentar o secretário estadual de infraestrutura de Alagoas Marco Antônio o presidente da associação dos municípios alagoanos da AMA prefeito de Jequiá Marcelo Beltrão o presidente Elmo Vaz da Codevasf queria dirigir um cumprimento especial a companheira Débora Nunes do MST a presidente da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas a companheira Amélia Fernandes Costa ao presidente também do Conselho de Administração da Queiroz Galvão responsável por essa obra que muito nos honra com a sua presença Maurício de Queiroz Galvão da mesma forma o senhor Elmar Varjão da OES Engenharia SA queria cumprimentar também as senhoras e os senhores jornalistas fotógrafos e cinegrafistas senhoras e senhores eu tive aqui hoje a felicidade de participar do momento todo especial o momento em que como vocês viram é o sonho de décadas o sonho de décadas expressos na palavra lida por nós lida para nós pelo governador de um grande alagoano responsável e participante do processo de redemocratização do nosso país o saudoso Teutônio Villela esse sonho e quando eu cumprimentei o governador pelas palavras que ele leu para nós aqui ele me disse ele era um poeta o velho era um poeta e obviamente todo poeta tem um pouco de profeta e o que ele profetizou hoje de forma muito singular e interessante e são essas as grandes coincidências boas da história o seu filho ajudou a realizar então nós estamos aqui nós estamos aqui inaugurando um trecho um trecho de 65 quilômetros do canal do sertão alagoano e nós sabemos que o destino dessa água é aquele traçado por ele ela sai lá do velho Chico e chega nas torneiras das casas de cada um dos moradores dessa região ela sai de lá sacia a sede do povo dessa região permite que a mãe dê banho no seu filho permite que a comida seja feita com uma água de qualidade permite que um agricultor crie a sua horta crie o seu rebanho crie a sua produção enfim essa água é vida e por isso esse é um momento especial para nós os que me antecederam já falaram que essa é uma das maiores obras de infraestrutura hídrica aqui do estado de Alagoas e é verdade quando nós vínhamos para cá dá para ver essa obra esse canal serpenteando pelo por todo o sertão aí ele está agora ele está está correndo por 65 quilômetros mas nós queremos que ele tenha uma extensão maior porque ele tem de chegar até Arapiraca que nem novela que nem novela que tem sempre um próximo capítulo o ministro Fernando e o governador deixaram um dos capítulos para mim que é anunciar para vocês que nós vamos agora fazer não só o terceiro trecho mas o quarto isso E vocês podem ter certeza que nós com esse trecho vamos chegar a 122 quilômetros 122 quilômetros com a água correndo desse jeito que vocês estão vendo e isso significa para o governo federal um bilhão e cem milhões de reais e nós iremos sistematicamente fazendo mais trechos esse agora nós estamos assegurando e garantindo está já o dinheiro previsto no PAC e sem dúvida nenhuma essa obra como disse o governador vai desembestar daqui para frente com esse dinheiro nós vamos fazer mais 45,6 quilômetros do canal do sertão e vamos realizar obras complementares vamos ampliar a estação elevatória executar a segunda linha de recalque a implementação dos perímetros de INAP e de carneiros e a doutora de usos múltiplos que também vai beneficiar os assentamentos do INCRA Uma outra boa notícia que eu quero dar aqui hoje ela deriva também do empenho de um alagoano o senador Renan Calheiros tem sistematicamente com os senadores com os demais senadores pleiteado por essa obra e trata-se de pavimentar um único trecho da BR-316 que ainda não está pavimentado são 49 quilômetros entre Cariê e a divisa com Pernambuco nós vamos também e eu anuncio aqui agora construir o viaduto no entroncamento da BR-104 e a 316 em Maceió conhecido como viaduto da PRF a razão de ser dessas obras é mudar para melhor e assegurar mais oportunidades para as pessoas aqui em Alagoas o centro do desenvolvimento o motivo das obras nunca pode ser ela em si é o que ela traz de benefício para a população que nos importa por isso eu quero dizer para vocês que nós temos todo o interesse primeiro de fazer obras como essa porque obras como essa permitem uma coisa que para nós é extraordinária que é enfrentar a seca nós não temos como impedir que a seca ocorra mas nós temos como impedir que elas nos atinjam essa obra é uma obra que vai durar anos e anos a fio e vai permitir que nós possamos enfrentar a seca de forma eficiente nós sabemos e o governo desde o início do ano passado soube disso que nós íamos enfrentar uma grande seca este ano talvez uma das maiores secas nós fizemos logo no início do ano passado em março aliás em abril nós fizemos uma reunião com todos os governadores do nordeste e naquela ocasião qual era o motivo mais forte que unia os governadores do nordeste e o governo federal é que nós estávamos dispostos a enfrentar essa que mostrava ser uma das maiores secas que já atingiu essa região e nós de forma determinada queríamos diminuir os efeitos dessa seca sobre a população então além de dar continuidade a obras como essa do sertão alagoano nós fizemos uma outra coisa nós criamos um programa para de forma emergencial garantir uma melhora de vida para a população do nordeste a primeira coisa sempre é olhar como é que ficam as pessoas mais vulneráveis os pequenos proprietários de terra os trabalhadores mas a seca não olha diferença de ninguém ela ataca todo mundo então nos dispomos a tomar todas as medidas para enfrentá-la a primeira medida foi o garantia safra o garantia safra é uma forma da gente proteger o agricultor então nós antecipamos o garantia safra para todos o nordeste e aqui em especial para alagoas o garantia safra dá nove parcelas de 135 a 140 reais para o agricultor aquele agricultor que não tem o garantia safra nós demos o bolso estiagem o bolso estiagem que é 80 reais também em nove parcelas mas tem uma coisa que eu quero contar para vocês olhando justamente essa necessidade de proteger de assegurar que é a população mais pobre do nordeste fosse protegida nós também criamos aprofundamos e hoje completamos o combate do Brasil sem miséria tanto o Brasil carinhoso quanto toda essa política do Bolsa Família que permite que hoje com orgulho eu diga todos os cadastrados os 36 milhões de brasileiros cadastrados no Bolsa Família todos eles por cada família ganham per capita por pessoa 70 reais assim assim uma família com cinco pessoas ganha 350 reais mínimos além disso ganha aqui no nordeste o Bolsa Estiagem por que isso? porque o Brasil para virar uma nação desenvolvida o Brasil para de fato valorizar sua maior riqueza que é não ser um país pequenininho ser um país de 200 milhões de brasileiros e de brasileiras ele tem de acabar com a pobreza nós temos de transformar o país num grande país de classe média daí por que é importante levar água para o agricultor para o sertão para as pessoas que até hoje no Brasil ainda são aquelas que mais sofrem esse programa que é um programa de combate estrutural à seca ele se combina com todos os programas sociais brasileiros que eu tenho muito orgulho de ter desde o governo do presidente Lula e agora no meu governo dando continuidade aprofundando ter realizado e encaminhado e o Bolsa Família se combina por exemplo com Minha Casa Minha Vida que quer levar não só para a população urbana mas para a população rural quer levar casa própria porque o povo desse país tem direito à casa própria ele se combina também com toda a política que eu quero assegurar a vocês que enquanto tiver seca nós estaremos ofertando carros pipa assegurando milho subsidiado colocando à disposição da população atingida pela seca e aí não é só o pequeno proprietário mas também o comerciante e o industrial que perdeu dinheiro com isso um programa de financiamento de dois milhões e meio dois bilhões e meio que já foi liberado dois bilhões eu quero dizer para vocês que o governo federal enquanto houver seca vai ficar de olho vai acompanhar a seca vai garantir que o exército brasileiro tenha recursos para fazer carro pipa que as cisternas as 750 mil cisternas que nós temos de construir até 2014 e que nós já temos dois terços construída e aqui em Alagoas como me disse o governador se a gente sobrevoa a gente vê cisterna espalhada nós queremos universalizar aqui a cisterna nós queremos que todo agricultor tenha onde fazer uma reserva d'água e aí eu falo também de uma coisa que para mim foi muito comovente ver no meio do sertão no meio do sertão uma unidade de extensão da Universidade Federal de Alagoas porque a gente combate a seca com muitos instrumentos alguns são instrumentos que você atira direto na seca outros você cria condição para que aqui quando você planta uma universidade e escolas públicas técnicas no meio do sertão nós estamos criando a capacidade de homens e mulheres também para combater a seca eu quero dizer para vocês que nós temos por obrigação ter um outro programa que eu agora a partir de agora nós vamos começar a formular e a formatar ele e eu vou dizer para vocês algumas coisas que vai ter nesse programa nós temos de nos preparar para depois que a seca passar garantir que todas as conquistas que nós conseguimos juntos garantir para Alagoas e para o Nordeste não se percam e não volte atrás aí é um programa de retomada é um programa para quando a seca passar para quando a seca passar não basta chover porque a gente vai ter de recuperar o rebanho o rebanho de bode e de cabra o rebanho bovino nós temos de recuperar as galinhas mas o governo federal o governo federal está atento a isso só não posso recuperar o rebanho ainda quando tem seca senão vão morrer outra vez mas eu quero assegurar o agricultor ao pequeno proprietário aquele que teve a sua cabrinha morta o seu bodinho o seu boizinho eu quero assegurar que o governo federal vai recompor isto quero assegurar também nós tínhamos iniciado um programa de sementes nós tínhamos através da Embrapa selecionado as melhores sementes e distribuí começado a distribuição a seca nos pegou distribuindo perdemos as sementes queremos dizer para vocês que nós somos teimosos nós vamos teimar e vamos tornar a distribuir sementes agora nós também aprendemos então o governo federal vai procurar um programa de silagem ou seja de construção de alimentos de forragem para as criações nós vamos ser capazes de enfrentar a seca aqui no Nordeste garantindo ao Nordeste as mesmas oportunidades que tem que tem mesmas oportunidades que tem no Sul e no Sudeste as mesmas as mesmas oportunidades na área da educação universitária na área da formação técnica e profissional nós temos de garantir também acesso a tudo que há de mais moderno na área da agricultura e eu quero dizer para vocês mais uma coisa o nosso país e a nossa economia é uma economia forte mas nós temos como quando você tem você conseguiu lá comprar a sua casa todo mundo quer dar uma melhoradinha nela nós temos de querer melhorar o nosso país por isso que ao longo dos últimos anos desde metade de 2011 nós tomamos uma série de medidas nós diminuímos a taxa de juros nós fomos lá e muito felizes porque esse país é um país que nada contra a corrente internacional e esse país hoje é um país com a menor taxa de desemprego da sua história esse país que cria 15 milhões criou nos últimos 10 anos 15 milhões de empregos com carteira assinada ele precisa de ter também diminuição do imposto por isso que eu enunciei sexta-feira no dia internacional da mulher a redução de todos os impostos da cesta básica porque a redução dos impostos da cesta básica é boa é muito boa porque diminui a inflação porque melhora a renda do assalariado do trabalhador e de qualquer brasileiro porque permite que ele compre o mesmo produto por um preço menor aliás nós desoneramos a parte mais vamos dizer mais custosa porque essa desoneração custou em torno de 7 milhões e 300 milhões foi desonerar a carne porque nós achamos que o brasileiro a cesta básica do brasileiro tem de ter carne nós achamos que essa cesta básica ela é crucial quanto mais barata ela for melhor para o Brasil e o Brasil está tomando uma série de medidas o governo federal para melhorar as condições de produção porque nós queremos que o Brasil cresça e eu quero assegurar a vocês que o Brasil vai crescer mas não vai crescer porque nós achamos bonito falar que o PIB cresceu vai crescer porque isso é essencial para a melhoria de vida de cada brasileiro de cada brasileira sobretudo para assegurar que os jovens e as crianças desse país tenham um futuro muito melhor do que nós tivemos tenham um presente e um futuro melhor que o nosso eu sempre digo que o Brasil hoje é um país que pode olhar de igual para igual com qualquer país do mundo o presidente Lula dizia isso e eu repito da mesma forma nós estamos no nosso caminho o caminho foi aquele que nós escolhemos que nós vamos trilhar com os nossos pés e que nós vamos fazer para a nossa população porque nós todos sabemos que esse país é composto por homens e mulheres com capacidade de trabalho com capacidade de empreender e mais do que nunca nessa região que eu estou aqui nós temos mulheres e homens nordestinos que resistem ao sertão um país que tem um povo com a capacidade de resistir ao sertão nós tendo água oportunidades universidades escolas rodovias portos nós somos um país invencível eu estou muito feliz de estar aqui hoje um abraço a cada um dos alagoanos a cada uma das alagoanas e para as mulheres eu queria desejar um feliz mês do dia internacional da mulher você assistiu a reapresentação da cerimônia alusiva a visita da presidenta Dilma Rousseff ao canal do sertão em água branca alagoas a obra do programa de aceleração do crescimento PAC começou a levar água do rio São Francisco a moradores que todos os anos são atingidos pela seca os primeiros 65 quilômetros do canal estão concluídos de um total de 250 o empreendimento já recebeu investimentos de 1 bilhão de reais 90% são recursos da União continue na NBR e a TV do governo federal do local do local ��게